Deixa eu fazer a apresentação rápida da Rally aí, só pra constar eu não pus o vidro ainda porque eu tava terminando de colocar os, terminando não, ainda vou pôr os plásticos, mas eles estão todos inteiros, as lâmpadas estão todas funcionando e a máquina toda funcionando, o funcionamento dela é com ficha. Então o estado dela é bom e funcionando melhor ainda. É isso aí, o Playfield ele tem uns problemas do tempo né, mas ainda tá bem... Os Bumbers tá tudo funcionando, originais, borrachas novas. Aqui eu troquei, eu vou trocar a borracha. Isso aí. E aí E aí E aí E aí